Olá pessoal, sou a professora Amanda de língua espanhola aqui do Superaprova e hoje nós vamos fazer o exercício 4 da aula 4 de artigos. Vamos lá para a questão então. La era de Kennedy há 50 anos de seu assassinato. A número 1, gente, eu tenho uma data, certo? Que a gente chama no espanhol de fecha, 22 de noviembre passado. Aqui eu preciso do artigo ele, sim? Ele, 22 de noviembre passado, porque ele tem uma data específica, tá? Se cumprieram os 50 anos ou nada, se cumprieram somente 50 anos. Então aqui eu uso essa bolinha, por quê? Porque eu corto, porque eu não preciso de artigo, do assassino de Kennedy. E é que a breve presidência de Kennedy de apenas mil dias, cuidado com esse apenas, de mal mil dias, sacudiu a consciência da generação norte-americana de los baby boomers, nascidos a fines de, o que eu vou colocar aqui? Los anos 40, aqui eu preciso do artigo los e aqui eu já tinha colocado ele. Agora, las nuevas generaciones, la de, não são os anos, então aqui eu vou usar o quê? Los 80 e 90, la de los jóvenes de hoy, ignoram a importância destes hechos sucedidos antes de su nascimento e las consecuencias históricas e políticas que tuvieron. El assassinato de Kennedy. Aqui, pessoal, eu vou colocar o quê? Eu vou usar a preposição em. Em 63, el movimiento estudantil de que época? De 68, sim? Então aqui eu tenho como correta vendo el, eu tenho três alternativas corretas. Depois, não tenho artigo, de novo, três. Depois, na três, eu tenho los, todas tem. Em seguida, na quatro, eu tenho los, los e los, também todas tem. Depois, na cinco, eu tenho em, em, em e em, também. E a última? A última é praticamente aquela que define. Então, a nossa letra correta é letra A. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, da nossa resolução de exercícios. Espero vocês na nossa próxima aula. Hasta luego!